Música Então, nós estamos aqui com a Lípea alba, o pessoal fala de cidreira, de melissa, então é chamada Sálvia da gripe, Sálvia do Rio Grande do Sul ou Melissa de vara, para se diferenciar um pouco das outras. O nome científico dela é Lípea alba, embora a gente tenha diversos tipos químicos de Lípea alba. Então, tem uns que tem cheirinho de limão, tem outros que não tem cheirinho de limão. Geralmente, a que tem o cheiro de limão, se usa ela como uma planta calmante. E a outra que não tem o cheiro de limão, ou as outras que não tem cheiro de limão, geralmente para bronquite e asma. Então, só dizendo que a gente tem Lípea alba com diversas variedades químicas dela. Essa planta é muito interessante, a vantagem dela é que ela é perene, fácil de cultivar. Então, é uma planta que todo mundo tem, o popular tem ela em casa, e o chazinho dela é muito usado, o chazinho dela. É uma planta, parece ser uma planta segura, a não ser que tenha uma dosagem muito alta, a interação com o medicamento afim que esteja tomando, o medicamento antidepressivo ou calmante, se for muito alto, vai potencializar a ação do medicamento e a pessoa pode desmaiar tudo. Então, é uma planta muito interessante da gente ter, eu acho que não faltava nenhum quintal açoriano, antigamente na ilha, essas melissa de vara, melissa da gripe, ou sálvia do Rio Grande do Sul. Eu gosto de sálvia de vara, parece que aí sai um pouco fora das melissa, para diferenciar das melissa. Manil!